Música Estamos de volta Essa semana nós tivemos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios os bailarinos do Centro Cultural Irmãos Coalhatos da Escola Municipal de Bailar Que ganharam prêmios pelo mundo todo e são orgulhos aqui da nossa cidade, Cris Vamos acompanhar E nós voltamos com o programa Novos Talentos e olha só quanta gente bonita e talentosa nós temos aqui nesse momento E mais uma vez uma salva de palmas para vocês, gente Que legal E olha, são pessoas de ourinhos, adolescentes, como o Robson falou, crianças, mas eles não gostam de ser chamados de crianças E são pessoas que estão aí conhecendo o mundo, ganhando prêmios e representando a nossa cidade pelo mundo afora Então é um orgulho para a nossa cidade conversar com vocês, mas vamos conhecer todo mundo aqui? Né, Niki? Vamos conversar com o pessoal? Essa daqui é a Luísa, vamos apresentando, passa o microfone Você? Roberta Roberta Letícia Letícia José Vamos conhecendo o pessoal Gabrieli Alicia Isabela Amanda Ababili Ana Flávia Isabelle Emily Flávia E o José Pera aí, pulou uma aqui, pulou você? Pulou a japonesa Seu nome? Juliana Juliana Falei que era todo mundo bonito aqui? Bom, vamos conversar com a Luísa Luísa, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos E eu faço dança Tipo, eu comecei o balé faz mais de 10 anos Mais de 10 anos É, na escola de menino de esporte de bailado faz 12 anos E com o grupo, faz 2 anos que eu participo desse grupo delas E a gente foi viajar para vários lugares juntas E eu tive a oportunidade de viajar para fora já, 3 vezes Eu fui para a Alemanha E fui para a Suíça A gente dançou Ganhou na Alemanha e na Suíça também E com elas eu fui para a Letônia Que foi muito gostoso Qual que foi a parte mais emocionante, assim, dessa viagem para a Letônia? Teve momentos, assim, de emoção De você chegar a chorar Enfim, como que é tudo isso? Elas estão amizadas Assim, a parte mais emocionante é na hora que eles anunciam os vencedores, né Sempre acaba sendo a mais importante para a gente Mesmo que desde aqui de Ourinhos É uma, tipo, não tem como eliminar essa parte Porque sem a preparação não tem como chegar onde a gente chegou Então, mas a parte da premiação é inexplicável É muito emocionante O ensaio é muito rigoroso Os professores pegam bastante no pé Hã? Pega ou não? Pega ou não? Tem que ter muita disciplina, né, Adriana Robson? Se não, não consegue Como que é o ensaio, o treino? A gente ensaia muito A gente ensaiou, acho que quase todos os dias Antes da viagem Assim, é Tarde A tarde inteira, né A gente passava ensaiando E Ah Foi bem difícil Não foi fácil, não Quem que é mais chorona aqui? Quem? Quem chora mais aqui? Acho que é a Roberta Ela é mais chorona? É Chorou na hora lá da premiação, Roberta? Fiquei emocionada Ficou o que? Emocionada Eu gosto dessa palavra Tem que ter emoção Muito legal Roberta, quanto tempo faz que você dança? Nove anos Nove anos Você já ganhou vários prêmios também? Com elas E lá na Letônia Como que foi o momento A hora que você ouviu? Ai, é inexplicável Só quem tava lá Pode dizer, sabe Ai, não tem o que dizer É uma Sensação única Eu tô emocionada José 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 tá representando aqui Ele faz parte do Centro Cultural Irmãos Calhato também E não Ele é da Escola Municipal de Bailar Tá Essa moça bonita aqui que é do Centro Cultural Nós vamos conversar com ela daqui a pouco José, como que foi pra você essa viagem? Já esteve fora do Brasil mais alguma vez? Também? Com o grupo? Não Essa foi a primeira vez que eu saí pra fora do país Bom Pelo menos pra mim Foi muito emocionante Que tudo que a gente batalhou Todos os dias de ensaio Tudo aquele nosso sofrimento do dia a dia Foi recompensado E Dentre todos os países Eu acho que o Brasil ficou entre os melhores, né? É muito emocionante ver A gente dançando Ver a expressão do público Que eles estavam gostando E acho que pra cada um de nós Foi muito gratificante E pra sua família? Tirar foto Colocar no Facebook Acho que ninguém tem Facebook aqui, né? Isso é coisa, né? Da geração Z Não sei Mas acho que ninguém tem Quem tem Facebook? Ninguém tem Alguém tem? Quem tem, levanta a mão Você tem Facebook também, José? Eu acho que era foto direta no Facebook Não é, Adriana? Todo mundo aqui no Brasil acompanha Olha, gente Vocês que estão assistindo o programa Esses meninos aqui, meninas Eles representaram o Brasil Não é, Robson e Adriana? Eles representaram o Brasil na Letônia E fizeram um bonito Provinho Provinho Doze prêmios Nove coreografias premiadas E três prêmios adicionais Das quais a Adriana Pinheiro Que tá aqui Foi uma ganhadora Parabéns Parabéns para o Wanderlei Silva Também Grande coreógrafo Enfim, toda a galera que participou disso É... Quem viu o Sol da Meia Noite aqui? Quem gostou de ver o Sol da Meia Noite? Vocês já tinham visto? Não Foi emocionante, Wander? O José? Ah, foi porque aqui no Brasil a gente não é acostumado com isso E chegar lá... Cadê a noite? Não se conhecia nunca? Não se conhecia nunca Era meia noite e o Sol tava lá ainda Heloísa, me presta o microfone aqui um pouquinho Deixa eu conversar com essa mãe aqui Tudo bem? É Como que é fazer parte do Centro Cultural Irmãos Palhados? O que significa isso pra você? Centro Cultural Irmãos Palhados significa muito pra mim É minha segunda família Eu vivo lá E eu acho que assim Eu sem o Centro Cultural não... Não tem a Flávia A música pra mim é tudo A dança então... Melhor ainda As meninas e a minha irmã Eu protejo ela como fosse de casa assim E foi muito bom a viagem Com meus professores Com meus diretores Foi maravilhoso Conheci novas pessoas Porque eu não tinha muito conhecimento Mas foi muito bom Muito bom mesmo Você conheceu o seu Fernando Palhado? Sim, conheci Lembrança que você tem dele? Ele foi um avô pra gente É nosso avô aquele Legal Você chegou a chorar lá na Letônia? Como foi a emoção? Sim, cheguei a chorar assim A hora que falar assim Nossa, ganhamos Foi maravilhoso Tudo Chega ali Tá ali O seu suor tá ali O seu esforço tá tudo ali Muito legal Olha que coisa bonita né O Ney tá aqui também Um abração pro Ney Lá das Unas São Luís Palmas pro Ney também gente Olha lá o Ney lá O Ney tirou 582 fotos aqui Ele merece umas palmas O que que é isso né gente? Flávia Como que é o seu treinamento lá? É muito puxado? Você treina quantas vezes por semana? Ensaia com o grupo? Sim Ensaio A gente vem pra Ourinhos A gente sai aqui Com a professora Adriana E é puxado sim Pra quem quer ter algo na vida Algo assim Dança mesmo Quem quer dança A gente tem que sofrer mesmo Porque a gente sem sofrer A gente não consegue nada Tem que ter disciplina né? Isso Tem que ter disciplina Persistência Dedicação Desistir Nunca Deixa eu fazer uma pergunta aqui Alguém das meninas aqui Tem alguma história engraçada Dá um microfone pra ela Passa o microfone lá Qual que é o nome dela? Fala o seu nome pra nós Segura aí Não precisa ter medo não Gabriela Gabriela O que que aconteceu de engraçado Nessa história? Então A gente foi no parque aquático Onde tinha vários tobogãs Que tem todos E um deles Então Eu escorreguei da boia Porque a água foi muito forte Eu não tive força Eu caí do outro lado Eu caí mesmo Olha Vocês imaginam O que que essas meninas Devem aprontar né? Quanta alegria né Ainda tem Ainda tem da Isabelle A gente fez em escala Em Roma né? E pra subir pro avião Você tinha que pegar o elevador Ela me aperta No botão Elevador E aí? Aí a gente O negócio lá E paga Um monte de gente passando Que eles não tem pensado Da gente né? Gente do céu E olha Vocês visitaram países Aí na volta Vocês conheceram a Itália O que mais? A gente Fez a conexão Em Roma né? Na ida e na volta E na volta A gente teve a oportunidade De passear Em Roma A gente conheceu Vaticano Coliseu Foi muito especial Porque é maravilhoso É inexplicável Tipo Nossa É incrível É de outro mundo Não tem como explicar Saber que conta Ali tem muita história Do mundo né? Em Itália Coisa Você só vê em livros Você tá vendo assim De perto Você tá ali É uma energia Muito diferente né pessoal É uma coisa diferente né? Deixa eu conversar com a Flávia Um pouquinho Flávia como que foi Conhecer Roma Esses lugares todos aí? Foi maravilhoso Foi tudo de bom Nunca imaginei Eu lá Em Roma Dançando ainda Maravilhoso Tudo de bom Legal Se você pudesse Fazer um agradecimento Aproveitar aqui a oportunidade Quem você agradeceria Nesse momento Aqui no programa? Em primeiro lugar Agradecer a Dona Adriana A família Orlando Coliato A professora Adriana O Robson A quem me confiou Pra estar ali No Centro Cultural Pra estar aqui agora Dando esse depoimento Que é maravilhoso Agradeço tudo Agradeço a minha família Meus amigos Que me apoiaram Todos Foi maravilhoso Agradeço todos vocês Olha Pra fechar esse bloco Do programa Eu quero agradecer Imensamente Essa oportunidade De conversar com vocês De mostrar um pouco Do que Ourinhos tem Dos talentos Que a nossa cidade tem E tudo isso Graças ao empenho De pessoas Abnegadas Porque deixam No seu tempo Seus afazeres Muitas vezes Da sua família Pra poder cuidar Desse projeto Então a família Coliato Nosso muito obrigado Um abraço Agradecimento A Rosa Coliato A Tiririca Grande Guerreira Tiririca Quem não conhece Tiririca Né gente A Adriana Coliato Que é uma guerreira Muito Amo esse projeto Ao Vanderlei Silva Dona Marli Coliato E sempre lembrando Do fantástico Apaixonado Por tudo isso Que vocês estão vivendo hoje Seu Fernando Coliato Então muito obrigado Foi um prazer Falar com vocês aqui Muito obrigado De verdade Foi um prazer Receber vocês aqui Na nossa casa No nosso programa E nós vamos para mais um intervalo Daqui a pouco tem mais Programa Novos talentos A BNTV Sempre leva o Melhor de Ourinhos Pra você Eu volto daqui a pouquinho Palmas pra vocês Parabéns viu Abner Muito bacana essa entrevista E vocês viram que legal A simplicidade A alegria Isso não tem preço Viu gente Com certeza Isso não tem preço São pessoas maravilhosas Que tem um talento Muito grande E um futuro aí Pela frente Falando em talento Você já veio nos visitar Ligue pra nós E agende uma aula experimental Pelo telefone 3026-2555 E 3326-7665 Ou então envie um e-mail Para contato Arroba Escolas e talentos A BNTV Ponto com ponto BR Estamos com novas turmas Inclusive Aulas de canto Individuais Com a professora Cris Anasari Isso mesmo Vamos para mais um intervalo E já já estamos de volta Estamos de volta Com a apresentadora Patrícia Capato Isso Foi um sucesso Aprendendo a cantar com você Linda Patrícia Fique no 22 A BNTV O melhor de oriço Pra você & this is crazy But here's my number So call me maybe And it's hard to look right At you baby But here's my number So call me maybe Hey I just made a